Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro reaction, mas antes de começar só a dizer pra tu que eu também tenho um canal de rap, de músico, de anime, lancei lá a rap da Anazuna, a menina vampira, isso mesmo, quer saber como ficou esse rap da Anazuna? Primeiro o link na inscrição, só vai, confere lá e se gostar, se inscreve pra gente bater a meta de 800 inscritos, depois 900, depois 1k, então ó, dá uma horazinha conferindo só e se inscrevendo lá. Vamos aqui para o canal do Yondax, Akasa vs Doma vs Kokoshibu, Combate de Rima, Duelista e Sting, do canal do Yondax, então vamos aqui, sem mais enlongas, já. E o outro perdia para o irmão mais novo, vai ser tipo um slick contra um jack, até tenta acompanhar, só que não pode, na real vai ser humilhação no total, tipo o Eminem contra o Papa, Doc. Kokoshibu já me falou que esse tal de Doma, transar de pós, tem preconceito que eu já tô querendo amassar sua cara, já faz uma cota. Oh, todo mundo sabe que você é número 2 só porque eu tô deixando, você é realmente forte ou o Musa, você tá chupando? E o Rit puxou sua espada pra te enfrentar e na sua vez. Senhoras e senhores, eu me caguei. Boato de cês fudeu, te aniquilar é bem fácil, potência do Anderson Silva, com socos do Mike Tyson. Boa superior, dois já chega causando sua queda, você é o Anderson Silva, então eu vou quebrar sua perna. Me limito a mulher, seu argumento é fichinho, eu queria ter comido aquela sua namoradinha. Kokoshibu, você não tem noção, quatrocentos anos de vida é mais fraco que seu irmão. Resfiração da lua, pregaçalha ou lua, o porno do seu pai morreu e foi somente culpa sua. Sabemos quem é o melhor, Oni. Perante minha presença é muito melhor desistir, até porque se quiser eu posso acabar de uma vez. É que eu só como mulheres e não lixo igual vocês. Toma já, fica quietinho, cala a boca e não fode. Dizem são só subalternos que obedecem minhas ordens. Podem falar o que quiser, no fundo cê é meu fã. Porque acima de mim, bro, só existe um muzã. Nem adianta a doma que eu te oculto. Cê parece o Eduard, essa porra não é crepúsculo. Número dois, quer dizer que comparado cê é fraco. Então vou pegar seu leque e abrir ele no seu rato. Melhor não, até porque a verdade é exposta. Vai que eu faço isso e esse otário gosta. Sarra a casa, vai pra casa, sua rima é muito fraca. Eu nem vou te atacar, nem considero ameaça. Calma, Coco Chippo. Não precisa, cala a boca. Pode batalhar com o doma enquanto eu como a sua esposa. Você nem era importante, nem sequer assimilou. O muzã só te aceitou porque Yuri te recusou. Toma, eu sou aquele que te doma. Pra dar todos os seus clones, nem assim bate de frente. Vou de nocaute e aí cê na corda desse coma. Cê não assusta ninguém, tá mais pra fadar do dente. Falei pro Coco Chippo dar um olho pro Guilhermei. Já que ele tem seis, só que ele entendeu errado. O idiota confundiu, eu quis dizer, olho da cara. Só que esse imbecil foi e deu o olho do rabo. Realmente eu não sou fada do dente. Só que a casa hoje eu vou ganhar muito dinheiro. Porque eu vou quebrar todos os dentes que você tem. E depois vou colocar embaixo do meu travesseiro. Se consegue, passa vergonha em cima da batida. E depois o olho, sua amizade com a casa é colorida. Contra vocês eu vou morrer, mas só se for morrer de rir. Tá cometendo o seu filhinho, comendo antes de avaliar. A casa sem argumento, só falando do meu irmão. Por que não fala do seu pai, que morreu de decepção? Contra o número um, seu sofrimento é eterno. Vai encontrar seus parentes nas profundezas do inferno. Cara, desde já eu vou dizer. O Kokushibô aqui venceu essa batalha. Esqueça. Na minha opinião, o Kokushibô mandou as melhores rimas. Foi mais superiores, né? Eu achei um pouquinho fraca mesmo, realmente. O próprio Kokushibô falou isso, né? Do Akasa, que as suas rimas são muito fracas. Eu achei muito fraca também. O Domo foi mais ou menos, não teve umas rimas muito legais. Então, acho que foi assim. Pra colocar no pódio aqui, Kokushibô em primeiro. Acho que tá uma lista aí, né? O Domo em segundo e o Akasa em terceiro. Deu a lista. Primeiro, segundo, terceiro. Não saiu dos finais. Dos finais, não. Das lua. Acho que o Domo não mandou mais rimas melhores do que o Akasa. Então, isso faz com que ele seja o segundo. Teve uma rima que dava pra eles ter feito aqui, cara. Tipo, quando o Kokushibô fala, né? O Sting, né? Que acima de mim só há o Muzan. Acima de mim, tá ligado? Tipo, dava pra ter a segunda vez aí que teve eles falando. Dava pra ter alguém feito alguma coisa, tá ligado? De acima de tu só tem o Muzan. Algum rima assim que desse pra colocar, tá ligado? Assim, se o Muzan tá em cima dele, né? Teve esse negócio de... Ele só é o segundo porque ele mama o Muzan, né? Mas o Akasa não mandou muito bem, não, hein? Nessas rimas, não mandou bem, não. Então, a vitória vai para o Kokushibô. E não esquece. O primeiro link na descrição é o meu canal de rap. Vá lá, confere. Ajuda a gente a bater a meta de 800 inscritos, fio. Primeira inscrição. E... Só confere lá. Rap da Nazona, Minha Vampira. E até o próximo vídeo.